Olá, começa agora mais um Câmara Entrevista. Esse programa tem o objetivo de informar os nossos telespectadores sobre diversos assuntos. E hoje o nosso entrevistado é o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Adhemar Pozzobon. Presidente, seja bem-vindo. Para começar, como começou a sua vida pública? Vamos dizer que, mesmo levando muito a sério a minha vida pública, começou através de uma brincadeira. Em 2006, quando o meu irmão, hoje prefeito, Jorge Pozzobon, na época vereador, concorreu a deputado federal e falou num discurso dele que, mesmo que se elegesse deputado federal, não concorreria mais a vereador. E eu peguei o microfone e disse, se tu me apoiar, eu sou o próximo vereador. Ele disse, está apoiado. Isso em 2006. Aí eu comecei a construir com a minha família e com meus amigos mais próximos a possibilidade de eu concorrer em 2008. E tive o apoio, tanto familiar quanto dos amigos mais próximos. E daí comecei a fazer uma vida pública que começou por uma brincadeira, mas que hoje leva muito a sério a nossa atuação política em Santa Maria. Vereador, essa é a sua terceira legislatura. Nesses anos de vida pública, quais foram os seus principais aprendizados? A gente sempre tem o que aprender na vida. Seja na vida pública, na vida privada, na nossa vida particular, nas nossas diversões, a gente sempre vai ter alguma experiência para levar para o resto das nossas vidas e contar para os nossos filhos, para os nossos netos e, por consequência, para os nossos amigos. São muitos aprendizados, muitas coisas boas, muitas decepções. Então, cada mandato é diferente um do outro. Nós iniciamos aqui em 2008, quando eu me elegi, comecei nesta casa em 2009. E no meu primeiro mandato, tive uma experiência de quatro anos consecutivos de ser o vice-presidente. Em vários momentos, assumi como presidente interino, em viagens ou férias dos presidentes, eu assumi. Já foi uma excelente experiência. E nós éramos situação. Nós fazíamos parte do governo Schirmer, eleito naquele ano, e tivemos o aprendizado dessa situação. Passou-se a primeira legislatura, nos elegemos na segunda eleição com uma votação menor do que a primeira. E daí eu posso dizer que foi um descuido. Nós fizemos um mandato técnico e não político. Nós nos preocupávamos muito com a parte técnica e descuidamos da política. Uma coisa que o eleitor nos cobra muito, que é as visitas, que é estar mais presente na comunidade. E, às vezes, quando a gente está eleito, devido às comissões que a gente faz parte, devido às atribuições, não consegue estar diretamente próximo do eleitor. E nós descuidamos isso e daí baixamos muito a votação. Aí, no segundo mandato, nós passamos a ser oposição. Porque daí o meu irmão concorreu a prefeito em 2012, perdemos a eleição para o prefeito Schirmer. E daí fizemos um mandato diferente, onde nós éramos oposição. E por dois anos consecutivos eu fui o líder da oposição. E daí, quando tu é oposição, tu cobra mais e aparece mais o teu trabalho. Tu estás cobrando, e aqui eu posso garantir de fonte segura que nós éramos uma oposição propositiva. Nós não criticávamos só por criticar. Nós mostrávamos para o prefeito onde estavam os erros. E nunca, isso eu digo nos meus três mandatos, nunca votei contra nenhum projeto que fosse bom para a Santa Maria. Lembro, assim, de um projeto que nós votamos, que era a compra de uma casa na Vila Belga, que nós achávamos que não era necessário. Talvez tenha sido o único projeto que tenha vindo do governo que votamos contra. Todos os projetos que são bons para a Santa Maria, nós votamos a favor, mesmo sendo oposição. Então, foi outro aprendizado. E agora, no terceiro mandato, nós dobramos a nossa votação, fizemos 100% a mais de votos da última eleição, porque focamos no trabalho político e técnico junto. Formamos aqui, talvez seja o maior legado do meu mandato, que é a frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência. buscar ajudar aquelas pessoas que mais necessito. Nós temos em casa o Henrique, que é o percursor dessa minha vontade de trabalhar em prol dessas pessoas. O Henrique é autista. E, através dele, a gente espelhou no Henrique para buscar ajudar as outras pessoas. E talvez tenha sido aí o que alavancou o meu mandato, que me deu essa força maior e tenho orgulho hoje de dizer que eu trabalho em prol das pessoas com deficiência. Como o senhor mencionou, uma das suas principais bandeiras é a defesa das pessoas com deficiência. E a gente vê também o senhor sempre tornando a falar da questão do esporte. Como o senhor avalia a sua atuação nessas duas áreas? Nós temos aqui alguns parlamentares que têm um nicho de eleitorado. Temos vereadores da igreja, vereadores da brigada. E eu sou uma pessoa que atuo em várias áreas. Não que eu diga assim, a gente quer abraçar tudo e acaba não conseguindo abraçar nada. Mas eu tenho algumas bandeiras que a gente defende e uma é essa da pessoa com deficiência e a outra é a bandeira do esporte, que eu sou o riúno do esporte. Hoje eu sou um ex-atleta, eu sofri dois acidentes, um acidente de moto e um acidente de assalto. Levei um tiro, acabei engordando muito e sou ex-atleta, mas nunca deixei de lado o esporte. Hoje, nas horas de lazer, eu sou técnico de futebol veterano. Estou há 20 anos na Associação Figueira como presidente e como técnico lá. E agora, como parlamentar, a gente procurou defender a bandeira de todo esporte. Tanto é que criamos também aqui na casa, a outra frente parlamentar, que é em defesa do esporte. O que acontece? Que a gente recebe muito aqui as demandas e isso também atrasou um pouco o nosso interesse no trabalho do esporte, que as pessoas procuram a gente só pensando bom, agora nós vamos procurar a frente parlamentar, vamos conseguir dinheiro para ônibus, dinheiro para viagem. Não é esse o trabalho da frente parlamentar. Nós conseguimos, através da frente parlamentar e com grande apoio de parlamentares federais, estaduais também, conseguimos a liberação de um ônibus do município para transportar as equipes profissionais e também equipes amadoras aqui. Isso foi um trabalho da frente parlamentar. Teve um ano que não ia sair o campeonato estadino em Santa Maria. A frente parlamentar intermediou, junto com o deputado Paulo Pimenta, que os clubes da capital, tanto o Grêmio quanto o Internacional, doassem R$ 10 mil para que a competição saísse. Então nós também lutamos muito na frente parlamentar em defesa do esporte. E não focado só no futebol, que é a minha área, a área que eu participo, que eu tenho uma atuação, mas atendendo a todas as demandas. Nós recebemos aqui pessoas do xadrez, da bocha, do bolão. Hoje tem um trabalho junto à Claudinha também, onde a Claudinha, que foi servidora aqui dessa casa, assessorou o vereador Júlio Brenner. Ela é cadeirante e é a nossa atleta hoje da bocha. Em Santa Maria, bocha sob cadeira de rodas. A gente está nos aproximando, estamos lutando que esse esporte seja valorizado. Até dia 20 agora temos um jantar onde vamos tentar levar mais gente para conhecer esse esporte e apoiar. Recebemos gente do futebol de mesa aqui, que é o futebol tradicional, o futebol de botão, para valorizar todo e qualquer tipo de esporte. Porque a gente sempre diz que criança no esporte é criança longe da droga. Nós criamos um slogan em 2008 que nós dizíamos assim, seja craque e não use craque. E a gente sabe que toda criança dentro do esporte vai estar mais longe das drogas. Quais foram, nesses anos, como vereador, os seus principais projetos de lei, as principais discussões que o senhor propôs? Eu acredito que um dos projetos que eu acho que mais deu repercussão, que tivemos aí em imprensa de São Paulo, de Rio de Janeiro, nos procurou aqui, foi a questão de o idoso, a pessoa com deficiência não precisar entrar em filas de depósito de saúde para marcar a agenda, que seria uma agenda por telefone. Esse talvez tenha sido o maior projeto nosso, que deu bastante repercussão e que é uma maneira de ajudar essas pessoas. hoje, você pegar no inverno aí, uma pessoa idosa, sair 4, 5 horas da manhã para entrar em uma fila e a mesma coisa a pessoa com deficiência. Então, eu acho que esse talvez tenha sido o principal projeto do nosso mandato. Nesse ano... Eu gostaria só de chamar uma atenção, assim, que a gente tem que ver os dois lados, né? Nós, como parlamentares, às vezes somos julgados pela quantidade de projetos que a gente faz. E eu tenho vários projetos aí, né? E às vezes as pessoas nos trazem algumas ideias que são boas, mas não é de competência do vereador de fazer o projeto. Mas eu chamo a atenção hoje que, assim, o nosso mandato, talvez o terceiro mandato, seja para fazer serem cumpridos os projetos de leis que a gente faz. E não criar mais projetos, né? Nós temos vários projetos hoje que não são inocos, né? Então, talvez não precise nós criarmos mais projetos. Precisamos que sejam efetivos os projetos que já se transformaram em lei. Nesse ano de 2017, o senhor assumiu a presidência da casa. Quais foram os principais acertos que o senhor pode avaliar nesse um ano de presidência? Vamos dizer que tivemos acertos e erros também, né? Porque a gente, como ser humano, está passivo ao erro. Mas, lógico, que a gente trabalhou sempre pensando no bem da casa. Como eu te disse, primeiro mandato, eu fui vice-presidente quatro anos e assumi algumas vezes como presidente. Mas ser presidente interino não é a mesma coisa que ser o presidente efetivo, né? Então, uma experiência ímpar. E eu fiz uma gestão primeiro. Primeiro, por ser irmão do prefeito, né? Que foi a primeira vez na história da política brasileira que aconteceu isso. O prefeito da cidade e o presidente da Câmara serem irmãos, né? A gente fez uma gestão muito compartilhada com a mesa diretor, né? Não tomei nenhuma decisão sozinha, né? Sempre compartilhando com os demais vereadores da mesa e muitas vezes levando para o grande grupo. Mesmo a decisão sendo de presidente, né? A gente teve esse cuidado. Nós recebemos um pedido no início do ano do prefeito, né? Que era uma doação de 1% do do décimo, né? Que é o dinheiro que a prefeitura repassa para a Câmara. O prefeito nos solicitou esse dinheiro que dava em torno de 3 a 4 milhões, mais ou menos, para investir na área da saúde. Uma decisão da mesa diretora. Era simples, eu reuni eu e mais seis vereadores que fazem parte da mesa diretora, assinar o documento e autorizar esse dinheiro para a prefeitura. Pensando numa repercussão maior, reunimos os 21 parlamentares dessa casa, colocamos a situação e todos assinaram. Ficamos respaldados, porque situação e oposição se uniram em prol da saúde de Santa Maria. E outra coisa que nós tratamos desde o início, que nós faríamos um ano de muita economia. Um ano de muita economia não quer dizer investimentos. Para ter economia precisamos investir. Um dos maiores exemplos que eu dou era o ar-condicionado que nós tínhamos no plenário da casa. Um ar-condicionado com muito tempo de uso, não sei precisar quanto tempo, aonde nós gastávamos um horror de luz e não tinha o resultado final que era refrescar o plenário. Nós tivemos sessões aqui com calor imenso, as galerias lotadas e o povo passando mal por não ter uma refrigeração. Assumimos a casa e determinamos, junto com a mesa diretora, que ia ser resolvido isso. Nós já tivemos nessa troca de equipamento quase R$ 7 mil de economia de luz. Nós colocamos um equipamento mais moderno, que custou, teve um custo alto nesse primeiro momento, mas que com a economia de luz vai se pagar. Todos os setores, nós fizemos redução de material, em conjunto com os 21 vereadores também, aceitando redução de papel, nós mandávamos para a prefeitura em torno de três vias de papel a quatro, pedido de requerimento ou de previdência. Hoje conseguimos fazer uma via só, usando frente e verso, dando uma bela economia para a casa. Outra situação de economia, nós pagávamos R$ 2.750 para termos uma internet na casa, que não funcionava. Todos os vereadores eram críticos, chegavam dia e noite fazendo crítica que não funcionava a internet. Chamamos o responsável pela internet, o quanto custa para nós termos uma internet que funcione. Ah, daria mais ou menos em torno de R$ 5.000. Eu prefiro pagar R$ 5.000 por uma internet que funcione do que R$ 2.750 por uma que não está funcionando. Fomos para as licitações ver lá, para nossa surpresa, R$ 2.500 a internet. Mais barata do que a que nós estávamos pagando. Trocamos a internet. Então nós fizemos um ano de economia na casa, mas dando condições para a casa. Nós não... Teve algumas coisas que a gente não conseguiu fazer, que foi a reforma do prédio atual da Câmara. Não conseguimos, por falta de investimento. Nós temos aí uma verba para a implementação da TV Câmara que passe a ser transmitida ao vivo. Nós temos com dinheiro destinado, mas ele não é suficiente. Talvez nós não vamos conseguir implementar este ano, mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Que é uma vontade nossa, uma vontade dos nossos servidores. E aqui nós temos o Jorge na TV Câmara, que é uma pessoa que desde que eu me conheço por gente, antes de ser vereador, o Jorge já brigava para que nós tivéssemos uma TV Câmara de qualidade, para nós levarmos a TV Câmara para todo o eleitor. Hoje só quem assiste a TV Câmara é quem tem o canal da NET, o canal fechado. E nós precisamos que o eleitor acompanhe a TV Câmara para que possa conhecer o seu candidato, que possa ver o trabalho dos outros vereadores, para que não tenha aquela impressão que o vereador só trabalha dois dias da semana. Nós temos pessoas que dizem, ah, você só trabalha o terços e quintas. E talvez seja o dia que o vereador menos produza para a população o dia que está na sessão plenária. E nós tendo uma TV aberta, vai mostrar para a população o trabalho das comissões, o trabalho que o vereador faz fora do Poder Legislativo. E por isso nós temos essa verba e vamos tentar implementar este ano ainda. Não é uma promessa, porque depende de vários fatores, mas nós estamos com o processo em andamento. E a obra da Câmara Nova, nós abrimos uma licitação para fazer a curetagem. Essa obra está doente, precisa ser feita uma curetagem nela. Para prosseguir o próximo passo, que é seguir a construção, que não tem mais volta. É uma obra que não para, ela tem que seguir, porque ela já foi investida quase dois milhões de reais de dinheiro público ali. E essa obra vai ter que sair do papel. Então, também, a gente diz, a obra está parada. Ela está parada no sentido de não estar sendo colocado um tijolo em cima do outro. Mas em momento algum desse mandato, nós deixamos a obra parada. Nós estávamos buscando a parte legal. Agora, uma empresa ganhou a licitação. A segunda colocada entrou com um protesto, com um documento, pedindo uma explicação. Essa empresa tem mais cinco dias para dar um retorno. Então, eu creio que essa vai ser uma questão que a gente já vai deixar pronta para o próximo presidente, que depois é só o próximo passo, seguir a obra. No mesmo sentido, vereador, existe algum aspecto que o senhor considera que a sua gestão falhou ou que poderia ter sido feito diferente? Vamos dizer que uma das coisas que a gente acha que falhamos foi na condução dos trabalhos na sessão. A gente não conseguiu dar uma sequência, assim, numa sessão sem interrupções. Mas coisas que a gente vai aprimorando, talvez hoje seria a minha maior queixa. Foi durante o período das sessões não ter uma sequência legal da sessão. Tivemos que interromper várias vezes. Foi essa talvez a nossa maior falha. Agora, né, conduzimos com muita conversa, muito diálogo com os servidores, né, com os, tanto os efetivos da casa, quanto os CCs, quanto os vereadores. Uma forma que a gente adotou de diálogo. E talvez, sem demérito nenhum, pelo amor de Deus, não vou criticar nenhum outro presidente. Inovamos este ano, né, que, pelo que os servidores nos falaram, que no primeiro dia de trabalho, no dia 2 de janeiro, nós esperamos os nossos funcionários na porta da Câmara, né, para recepcioná-los e dizer que nós teríamos um ano de trabalho junto, desejando a todos eles um excelente ano de trabalho e muito diálogo. Então, esse foi o nosso diferencial. Foi eu e o doutor Francisco, o nosso vice, recebemos todos os funcionários no dia 2 de janeiro. Nós vamos fazer um breve intervalo e já, já nós voltamos. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos voltando com o Câmara Entrevista. No programa de hoje, nós recebemos o presidente do Legislativo, o vereador Adhemar Pozobon. Vereador, para que as pessoas possam entender, quais são as principais atribuições do presidente da Casa? Bom, a primeira atribuição é conduzir a parte administrativa da Casa. Nós tratamos com os chefes de setores e a outra inovação que a gente fez na nossa presidência é toda segunda-feira, às 14 horas, nós fizemos uma reunião com todos os chefes de setores, onde nos passam a informação e nós cobramos aquilo que está atrasado e também damos ciência a todos os setores da Casa que saibam o que cada setor está fazendo. Nós temos a Thais, que representa a imprensa da Casa e ela leva para a gente lá todas as demandas que tem na imprensa e ela fica sabendo as demandas da contabilidade, dos serviços gerais, de todos os setores da Casa. Então, o presidente tem que cuidar muito da parte administrativa e também da parte externa da Câmara, as representações. Como a gente é uma pessoa só e os convites que vêm para a Câmara se fazer presente nos eventos são muitos, nós delegamos um rodízio entre todos os vereadores, a gente não consegue estar em todos os momentos e muitos desses convites são feitos para o mesmo dia, o mesmo horário. Então, nós delegamos aí um rodízio dos vereadores para que a Câmara se faça presente em todos os lugares que é convidado. O que o senhor aprendeu ao longo desse um ano na presidência da Casa? Aprendi que temos que ter mais paciência e saber lidar com o ser humano. Nós, quando se lida com pessoas que têm ideologias diferentes, daí falando mais na parte política, nós não somos presidentes só da base aliada, somos presidentes de um todo. Aí nós temos que aprender a ter paciência, a saber lidar com o adverso, aquele pensamento adverso da gente. É assim mesmo como os funcionários, a gente tem que contornar sempre alguma coisa, nem todo mundo pensa igual, por isso que nós somos diferentes. Estamos aqui, se todos fossem iguais, não precisaria ter hoje 21 vereadores. Então, isso é um aprendizado, a gente tem que saber lidar mais com o ser humano, ter um pouco mais de paciência. E, para isso, nós temos também, aqui estamos trabalhando, que ao longo do nosso mandato, o Diogo, que é do nosso Recursos Humanos aqui, que está dando um treinamento para as pessoas para poder conviver mais entre si aqui. Porque o que acontece com a gente? Nós convivemos mais com nossos colegas de trabalho do que propriamente com a nossa família. Nós passamos aqui oito horas do dia juntos. Então, essa harmonia, isso aí, a gente tem que tentar elevar ao máximo. E o Diogo está nos ajudando aí, a formação dele é psicólogo, então, para nós entendermos esse convívio aí. Foi um grande aprendizado. O senhor vê a política de uma maneira diferente depois dessa passagem pela presidência? Eu vejo que nós precisamos mudar muito na política brasileira. Eu tenho dito que, se nós só trocarmos nome, trocar o nome do partido A pelo nome do partido B, nós não vamos resolver muita coisa. Nós precisávamos mudar a cultura política. Nós fazermos política séria e não politicagem. O que está acontecendo a nível Brasil. E eu tenho muito orgulho de dizer... Nós, antigamente, você dizia... Ah, eu sou vereador, todo mundo... Hoje, tu tem que cuidar antes de dizer que é vereador, porque as pessoas olham e já imaginam que todo político é corrupto. E não é. Eu tenho orgulho de ser político. Tenho orgulho de dizer que trabalho para a política séria, assim como o meu irmão, né? A minha escola é ele, mesmo ele sendo mais novo que eu, né? Eu sou cinco anos mais velho que o Jorge. Ele me ensinou muito na vida pública. E eu tenho orgulho de dizer... E nós temos que diferenciar disso. Política de politicagem, né? Porque está acontecendo a nível Brasil uma vergonha. E tem no meu partido também, não é só nos outros partidos. Então, eu digo assim, nós temos que mudar a cultura política. Se nós só trocarmos nome por nome, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, não é por ser presidente esse ano que eu penso dessa maneira. Eu acho que nós temos que mudar a cultura política, né? Nós temos que ser mais enérgicos na hora do voto. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, e a gente vê pela rede social, eu não voto mais em ninguém, eu vou votar branco, vou votar nulo. As pessoas do mal vão sempre votar. As pessoas que querem o mal do país, do estado e do município, vão sempre votar. Vão ter os seus candidatos e vão lá porque eles querem colocar alguém do mal para representá-los. E as pessoas do bem se acomodam, ficam indignadas com a política. Tem que se indignar com a politicagem, com a forma barata e insatisfatória que tem de fazer política. Agora, as pessoas que fazem a boa política, que querem o bem do seu município, o bem do seu estado e o bem do seu país, nós temos que acreditar. E eu acredito que tem muita gente boa nesse meio político aí que possa nos dar um alento melhor em toda a classe política. O senhor fez algumas viagens nos últimos dias. O senhor foi a Pelotas, a Brasília, a Argentina. Quais são os resultados que esse tipo de viagem pode trazer, tanto para o legislativo, de maneira geral, como também para a sociedade? Na Argentina, nós fizemos um intercâmbio com o pessoal da cidade de São Lourenço, cidade co-irmã de Santa Maria, aonde estamos colhendo os frutos agora. Estamos recebendo na próxima sexta-feira agora, nove empresários argentinos que vêm para a nossa cidade, vão estar visitando a nossa FEISMA e vão ver alguma forma de investimento aqui na nossa cidade. Vão conversar com o prefeito, vão conversar com o nosso secretariado. Tem um deles que vem dar uma palestra para a gente aqui sobre o mercado, um shopping popular a céu aberto, que seria um comércio a céu aberto que eles têm lá na cidade de São Lourenço. Ele vai palestrar para os nossos empresários. Então, estamos colhendo já esses frutos dessa viagem recente. A nossa viagem à Brasília, na época de emendas, foi buscar recursos para Santa Maria e, principalmente, pedir um aumento da verba da travessia urbana. Nós temos destinado 35 milhões para o ano que vem, para o ano de 2018, para essa obra. E com 35 milhões, essa obra vai parar. Ela não tem condições. Ela precisaria de um valor mais elevado. O que também é a primeira vez na história, que a gente ficou sabendo, que a bancada de deputados gaúchos, mais a senadora Ana Amélia, recebeu os vereadores de Santa Maria e deram a palavra. Nós tivemos oportunidade, como presidente do Legislativo, de fazer esse pedido. Nos deram um espaço de cinco minutos para nós expressar o porquê que nós precisávamos dessa verba e porquê nós precisávamos da bancada gaúcha para que essa obra não parasse, pela importância desta obra. E agora, por último, mais recente, a viagem a Pelotas. Nós fomos provocados pelo diretor do Fórum aqui de Santa Maria, o doutor Ulisses Lozada, que a saúde de Pelotas não judicializava, que eles tinham leito lá, que internavam sem precisar passar pelo Fórum, diferente de Santa Maria, que é a cidade que mais judicializa internações hoje. Aí nós levamos duas técnicas, duas enfermeiras do quadro do município aqui e fomos lá fazer várias perguntas. Reunimos com a prefeita Paula Mascarenhas, com a secretária Ana, secretária de Saúde. Fomos no SAMU lá ver todo o funcionamento da cidade de Pelotas e estamos trazendo as coisas boas. E como a gente costuma dizer, tem coisas boas e tem coisas ruins também. Ou ruins, ou melhor, não é ruins, coisas que não funcionam. E o que nós vamos fazer? Tirar o que funciona, o que é produtivo lá e tentar aplicar aqui na nossa cidade. O senhor falou anteriormente já da sua relação com o prefeito, seu irmão, e o senhor vem sempre mencionando que o fato de ser irmão do prefeito não interfere nas suas ações aqui no Legislativo. Nenhuma, nenhuma. O que eu queria saber é se na sua relação com os setores da sociedade isso tem alguma interferência. O senhor se sente mais cobrado de alguma maneira? Ah, sem dúvida. Por ser vereador e ser irmão do prefeito, a cobrança é bem maior. Até porque na hora, quando a gente faz a campanha eleitoral, a gente fala, ó, eu vou ser o elo de ligação, né? Tendo essa questão de ser irmão do prefeito, né? Então, a cobrança em cima da gente é bem maior do que se fosse somente vereador. Então, a gente recebe hoje por rede social, tu é irmão do prefeito, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E fora as ideias boas também, vem muitas pra gente por ser irmão do prefeito, né? E até porque pessoas que querem agenda pra conseguir uma agenda com o prefeito, uma agenda bem maior, né? A expansão de uma agenda do prefeito é muito grande. Então, às vezes as pessoas ou não conseguem ou demoram um pouco pra conseguir a agenda, eles vêm até mim, né? Que é mais fácil chegar aqui no Poder Legislativo, que é a Casa do Povo, a gente tá sempre à disposição aqui. Como o senhor avalia a participação dos jovens na política atualmente? Nós precisávamos mais jovens, né? Nós temos, hoje nós temos no nosso partido, o PSDB, uma juventude forte que quer trabalhar, mas nós precisávamos que mais jovens se integrassem na política partidária, né? Que já venham da escola lá, que principalmente eu acredito que nós tínhamos que fazer um trabalho que os jovens de 16 anos já façam os títulos, né? Eu tive um exemplo agora, nesta eleição, a minha filha tinha 16 anos, foi lá, fez o título, e vários colegas dela fizeram o título, porque a gente conversou com eles, explicou a importância, não só para receber o voto dessas pessoas mais próximas a gente, até que eu tinha vários colegas dela que pensavam diferente e votaram em partidos diferentes. E eu digo a importância de ter o título, já que a lei nos permite que o nosso jovem vote com 16 anos, mas não é só votar por votar, votar porque conhece o fulano, pelo ciclano, votar por ideologia, então a gente apoia, e é um chamamento que a gente faz na rede social, né? Que os jovens de 16 anos já façam seus títulos e que já comecem a entender da política. Da mesma forma, o número de mulheres na política, ele vem aumentando nos últimos anos, mas ainda é um pouco tímido esse aumento. Como o senhor enxerga esse assunto como homem público? Bom, nós também incentivamos muito as mulheres a participar mais, tanto é que agora é a primeira vez na história de Santa Maria que nós temos uma mulher no legislativo do PSDB, né? Mas a casa já e outros partidos já estão colocando mais mulheres. Aí se comparar o número de homens ainda é muito pouco, né? Mas eu acho que vem num crescente aí e a mulher está buscando espaço, né? Independente de ser mulher ou homem, tem que buscar espaço. E eu acho que a mulher está quase se igualando nesse sentido porque está buscando espaço. Vereador, das diversas discussões que acontecem aqui na Casa Legislativa, algumas ficam bastante restritas ao ambiente da Casa, aos próprios vereadores. Acabam não atingindo a população. Na sua opinião, o que os sujeitos políticos poderiam fazer para ampliar esse acesso? Já te respondi praticamente antes. Nós levando a TV Câmara para o canal aberto, todos vão ter esse acesso, né? Porque hoje, se tu passar em qualquer casa, por mais humilde que seja, vai ter uma televisão e uma anteninha lá, né? E se nós conseguirmos transmitir ao vivo ou um canal aberto para a população, eles vão conseguir acompanhar mais o Legislativo, vão saber a atuação de cada parlamentar, vão saber o que acontece dentro da Casa do Povo. E muitas pessoas não vêm aqui para a Casa do Povo por causa do horário, né? As nossas sessões mesmo, elas começam às 2h30 da tarde e se estendem até às 19h. É o horário que a maioria do pessoal está trabalhando. E a prova disso é que nós nem sempre temos as nossas galerias lotadas. A não ser quando é para uma discussão de um assunto específico que aquelas pessoas interessadas vêm aqui. E nós tendo o canal aberto, nós vamos conseguir mostrar a verdadeira cara do Poder Legislativo para a nossa população. Vereador, por favor, as suas considerações finais. Bom, nós estamos quase encaminhando para o final do ano, né? Foi um ano que passou muito rápido, né? E eu quero desejar a todos, sandamarense, né? Que tenham um final de ano muito feliz, repleto de muita saúde, que a coisa mais importante na nossa vida é a saúde, né? A gente sabe que sem dinheiro ninguém vive, mas não adianta ter muito dinheiro e não ter saúde. Então, a gente deseja muita saúde, muita paz, que seja aí um final de ano iluminado para todos os cidadãos santamarense, que nós possamos ver essa cidade voltar a sorrir, ter alegria, que nós temos orgulho de dizer que somos santamarense. Então, desejo tudo de bom a vocês, que o próximo ano seja melhor ainda, mas que já nesse final de ano nós sejamos felizes e aprendemos principalmente a agradecer. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, agradeço a minha família, a todo esse apoio que eu tenho recebido e agradeço principalmente também ao meu eleitor, aquelas pessoas que confiaram a mim em estar aqui hoje representando-os. Então, um abraço no coração de todos vocês e fico sempre à disposição, até o final do ano como presidente do parlamento e depois até 2020 como parlamentar à disposição da comunidade sandamarense. Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer ao senhor, vereador Adhemar Pozzobon, que partilhou conosco esse momento, a toda a equipe da TV Câmara e a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até mais. Legenda Adriana Zanotto